Então quer dizer que você está tendo problema aí no Wi-Fi do seu smartphone? Só fica obtendo endereço IP, ou conecta mas não funciona, ou ainda essa rede Wi-Fi nem está aparecendo no seu smartphone? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver esse problema. A gente vai seguir um passo a passo aqui nesse vídeo, então é muito importante que você siga a risca, viu? Pode ser que o seu problema seja resolvido na primeira dica, ou pode ser que seja resolvido lá pelas últimas dicas. Então vamos combinar um negócio aqui. Se resolveu o seu problema, deixa aqui no comentário qual que foi a dica aí que resolveu, e se inscreve e deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo e trazer mais conteúdos assim para vocês. No momento que eu gravo esse vídeo tem muita gente trabalhando em casa, em quarentena, então esse vídeo é justamente para ajudar essas pessoas que necessitam muito do smartphone nesse momento, ou do notebook. Eu já tenho um vídeo aqui no canal resolvendo problemas de Wi-Fi de notebook, se você precisar, depois você confere aqui, tá? E vamos lá resolver o problema do seu smartphone. Primeira dica, você já reiniciou ele? Coisa boba e fácil de fazer, né? Se ainda não fez, reinicia o seu aparelho e aproveita e reinicia também o seu roteador e até mesmo aquele moldem o equipamento do provedor, beleza? Isso costuma resolver muitos problemas, o simples fato de reiniciar. Não resolveu? Então acompanha aqui comigo, a gente vai precisar esquecer a sua rede Wi-Fi. Para isso, basta você acessar aí as suas redes Wi-Fi. Se por acaso você estiver conectado ou se não estiver conectado, veja se tem a opção de esquecer. Basta clicar em cima dela e aí tocar aqui em esquecer. Agora é só conectar nela novamente, digitando a senha. Pronto, isso também costuma resolver muitos problemas. Ainda não resolveu? Olha só, verifica se a rede que você está tentando conectar não é uma rede de 5 GHz. Veja só, aqui eu tenho algumas redes disponíveis. O meu smartphone, ele tem acesso à rede de 5 GHz. Às vezes a rede nem está aparecendo para você, é porque o seu smartphone não tem acesso a essa rede que você está tentando conectar. O hardware dele, as peças, ele não foi fabricado para trabalhar em 5 GHz. Então a sua única alternativa é a rede de 2.4, que provavelmente vai aparecer aí para você. Se ainda não resolveu, vamos para o próximo passo, que é muito simples também. Aqui mesmo onde você visualiza as redes Wi-Fi, você vem aqui embaixo e aí você clica aqui em preferências de Wi-Fi. Aqui você toca em avançado e aqui na última opção, restaurar redes padrão. Eu toco aqui, ele faz uma espécie de restauração mesmo do Wi-Fi, das configurações do seu Wi-Fi. Você não vai perder redes salvas, vai continuar funcionando normalmente as redes que estavam salvas. Se você observar aqui, 48 redes salvas. E eu continuo conseguindo conectar nas minhas redes aqui normalmente. É só mesmo para resolver alguns erros que podem acontecer. Mas se não resolveu, agora sim a gente vai fazer um reset das configurações de rede. E que sim, nesse caso aqui, a gente vai perder todas as redes salvas, vai voltar com as configurações do Wi-Fi aí, digamos que originais. Eu volto aqui, volto mais uma vez. Então eu estou aqui no menu de configurações, né? Eu venho aqui então em sistema. Aqui em sistema, eu venho avançado. Em avançado, eu tenho a opção aqui, opções de restauração. Então eu clico aqui e agora eu venho aqui em restaurar Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth, né? Então como vocês podem observar aí, ó, esse procedimento que vai restaurar Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth. Você perde as configurações salvas e depois vai precisar reconectar aos roteadores Wi-Fi que você já tinha conectado. Os aparelhos que já estavam emparelhados aí no Bluetooth também vai perder as configurações. E é só você refazer de novo. É como se você estivesse com o seu smartphone zerado, novo, entendeu? Nessas opções de rede. Não é aquela restauração dele por completo não, tá? Fique tranquilo. Isso aí a gente vai fazer em último caso e eu já vou comentar com vocês. Olha, isso aqui já resolve muitos problemas. Mas se ainda não resolveu, a gente vai partir para os próximos passos que é um pouquinho mais avançado, mas que eu vou te explicar e você vai conseguir fazer também. Mas antes disso, eu só queria falar com vocês que aqui na descrição desse vídeo tem dois links lá para você que já pensou alguma vez em iniciar a carreira aí consertando smartphones, ganhar dinheiro consertando smartphones, né? É fato que hoje ninguém vive sem um smartphone, sem um celular. E eu deixei de indicação aí para vocês dois cursos. Um, para você aprofundar aí na parte de software, né? Do sistema, aplicativos, entender muita coisa. E sim, ganhar dinheiro resolvendo problemas aí na sua cidade. E o outro curso que você vai entender tudo aí referente à eletrônica do aparelho, realizar troca de peças, reparo, muito legal. Então depois, se você tiver interesse, é só conferir, está aí na descrição. O próximo passo é colocar um IP manual aqui no nosso aparelho. O roteador, ele possui um IP e ele também distribui IPs na rede, né? Que faz aí a conexão, então, com a internet. Não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre roteadores, sobre configurações mais complexas. Geralmente, os smartphones, qualquer dispositivo na rede, ele recebe esse IP automático, né? É um número. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Volto aqui nas redes Wi-Fi. Estou conectado aqui, ó. Se eu clicar aqui, então, em avançado na minha rede, você vai perceber que tem o endereço IP aí, ó. Que é 192.168.0.100. Esse é o IP que o meu aparelho recebeu na rede. E talvez o seu esteja conectado, recebeu o IP e não está funcionando. Pode ser que houve um conflito aí na rede. Então aqui eu já consigo perceber que o meu gateway é 192.168.0.1. E como que eu vou fazer isso, então? Vou clicar aqui em cima nesse lápis aqui, ó. A senha permanece, né? A mesma do meu roteador. No meu caso aqui, ó. Canal Max Dicas. Eu venho aqui em opções avançadas. E aqui embaixo, onde está configurações de IP DHCP, eu vou alterar e colocar estático. Então eu venho aqui e coloco, ó. 192.168.0. Aí vamos colocar um número mais afastado. Pode colocar aí, por exemplo, ponto 150. Porque o roteador vai distribuindo IP a partir do 101 aqui no meu caso, né? O 100, quer dizer. Então 100, 101, 102. Joguei esse número lá pra 150, porque não vai correr risco de ter conflito na rede. O get, eu deixo isso aqui mesmo, que é o IP do meu roteador, que é o 0.1. Aqui do tamanho do prefixo de rede, pode deixar 24. DNS, pode deixar esse aqui mesmo. E era só salvar. Se você quiser colocar aqui também, ó. 8.8.4.4, igual está escrito aqui. Eu clico em salvar e ele vai conectar a minha rede. E olha só, conectado, funcionando. Depois, se você quiser, pode voltar aqui. Em opções avançadas, coloca a senha aqui e tira esse IP estático e coloca DHCP. Ah, Max, mas o meu nem estava conectando, né? Eu não consegui ver esse IP aí. Então você vai fazer o seguinte, você vai precisar de um outro smartphone que está funcionando, está conectado. Você vai fazer o download de um aplicativozinho aqui muito legal, eu sempre indico ele em vários vídeos aqui do canal, que é o Thing. Pesquisa na Play Store, é só instalar. O meu já está instalado e eu vou abrir. Quando você abrir ele, você vai tocar aqui em cima, ó, nessa setinha, para atualizar. E aqui ele está atualizando. Vai mostrar os dispositivos conectados no meu roteador e vai mostrar o meu roteador, que é um Archer C20 da TP-Link. E aqui ele falou que o IP dele é 192.68.0.1. Por que é importante você usar esse aplicativo? Porque pode ser que alguém já tenha alterado esse IP, pode ser que ele não está com o IP padrão mais, mas no geral é 0.1, 1.1 ou os da Intelbras, que é 10.0.0.1. Mas aqui com o aplicativo você já mata aqui a charada. Sabendo esse IP, você vai acessar aqui um navegador de internet. Aqui, por exemplo, estou utilizando o Chrome. Eu vou digitar esse número no navegador e vou dar um Enter. E assim eu caio na tela de configuração desse roteador. Eu preciso acessar ele. No geral, usuário e senha de roteador, se ninguém tiver alterado, é admin, admin. Eu vou fazer o login. Aqui, inclusive, eu já até alterei. Coloquei aqui, Max Dicas. Você pode pesquisar aí na internet, tá? Como acessar o seu roteador também, padrão. Pega o manual dele. Olha embaixo dele também, costuma ter informações. Pronto, aqui eu acessei o meu roteador. Primeira coisa que você vai verificar aqui no seu roteador. Nós vamos vir aqui em DHCP. Veja aí no seu roteador algo que fale sobre DHCP ou servidor DHCP. Então, aqui dentro de DHCP, eu tenho aqui o DHCP Server, que é o servidor. Ele fornece IP para a minha rede a partir do 100 ao 199. Lembra que o meu smartphone pegou o 100? Então, isso que você tem que observar para a gente colocar aquele IP manual lá, estático. A gente descobriu o IP do roteador, que é 0.1. E aqui a gente percebeu que ele distribui IP do 0.100 a 0.199. Por isso que eu escolhi 150. Aqui a gente vai ficar aí nesse intervalo de IP e não vai ter risco nenhum de conflito na rede. Mas pode acontecer do seu roteador também começar a distribuir IP a partir do 0.2, 0.3, 0.11, 0.10. Então, você dá um intervalozinho aí, coloca 0.50, por exemplo, e boa, manda bala que vai funcionar. Ainda não deu certo? Vamos para o próximo passo. Você vai nas configurações wireless ou sem fio. O meu está em inglês aqui. Eu venho aqui, por exemplo, wireless 2.4. O meu roteador é dual band, ele tem as duas bandas. E aqui eu jogo para o lado, verifica se tem algum caractere especial no nome da rede. Por exemplo, se eu tivesse aqui um arroba. Eu tiro esse arroba e coloco o ar. Alguns smartphones não trabalham bem essa questão de caractere especial na rede Wi-Fi, principalmente os mais antigos. Então, é legal você tirar isso. E depois é só clicar aqui em Save, ou salvar. Outra coisa que você pode observar, aqui, wireless security, segurança sem fio. Alguns roteadores podem estar configurados aí. O app, que isso aqui além de ser muito inseguro, não é aconselhável utilizar. Alguns smartphones não funcionam. Não, é você coloca WPA2 e escolhe a sua senha. E pode deixar até a mesma. Outra coisa que a gente pode observar aqui no nosso roteador é o seguinte. Aqui ainda, em wireless, sem fio. Eu venho aqui nas configurações básicas. Aqui na questão do canal, verifica se o seu roteador não está com o canal acima do 11. Porque no Brasil é homologado, é trabalhado apenas os 11 canais, do 1 ao 11. Se falando aqui de Wi-Fi de rede 2.4. Se estiver aqui 12, 13, pode ser que o seu smartphone não está conectando, ou nem está aparecendo essa rede para ele, porque ele não trabalha em canais acima do 11. E mesmo assim, se estiver entre o 1 ao 11 e não estiver funcionando, pode alterar. Coloca um outro canal aí. Tem um vídeo aqui explicando escolher os melhores canais. Mas você pode colocar 1, 6 ou 11, que são os melhores, e verifica se vai funcionar. Isso aqui também resolve muita coisa. Ainda não resolveu? Verifica aí no seu roteador se não tem algum controle, alguma coisa bloqueando o seu smartphone. Ou, por exemplo, algum controle parental, algum controle dos pais. Que é uma opção que a gente tem aqui no roteador, que a gente pode colocar ele funcionar só a hora que eu quiser aqui. Então, eu posso configurar isso detalhe por detalhe, dia, hora. Verifica se tem alguma coisa assim. Ou aqui, como eu falei, em controle de acesso. Se tem alguma regra aqui, por exemplo, se eu quisesse bloquear alguém, era só eu clicar aqui em adicionar novo dispositivo. Eu conseguiria bloquear alguém aqui no meu roteador, para ninguém acessar. E deixar apenas os meus dispositivos acessando. Certo? Aqui no roteador, basicamente, é isso que a gente pode ver. Em último caso, você pode verificar se tem algum aplicativo aqui no seu smartphone que está causando problema. Tenta lembrar aí se você instalou algum aplicativo recentemente, depois disso começou o problema. Talvez um aplicativo que você instalou até sem querer, algum vírus. Então, verifique isso aí. Se tem alguma coisa diferente no seu smartphone, desinstala. Agora, se ainda não resolveu, aí sim você precisa fazer um reset no seu aparelho. Para isso, você pode vir aqui em configurações, sistema. Aqui então em avançado, opções de restauração. E escolhe aqui a opção apagar todos os dados, restauração de fábrica. Aí sim o seu smartphone vai voltar como se fosse de fábrica. Novo, zerado. E lembre-se que você vai perder tudo. Então, você tem que fazer backup, fazer backup dos contatos, dos arquivos. Lembrar o e-mail cadastrado, tá? Conta cadastrada aí. Lembrar o e-mail e senha. Você consegue verificar isso aqui, ó. Em contas. Cadê? Aqui, ó. Contas. Você tem que remover essa conta. Se você não lembra, então remove ela aí agora. Porque depois que você restaurar, vai pedir esse e-mail e essa senha, tá? Só que uma outra opção de restauração que eu gosto de fazer, que é uma restauração ainda maior, digamos assim, é restauração que você precisa desligar o aparelho e segurar alguns botões aí que você faz uma restauração mais completa. Então você pesquisa cada modelo de um jeito. Pesquisa como fazer o hard reset no seu aparelho. Aí no YouTube vai ter muitos vídeos. Ufa! Se ainda não resolveu, aí eu já te aconselho a procurar uma assistência técnica. Mas se você entende um pouco mais e quer arriscar, você pode pesquisar aí também como reinstalar a sua ROM original, né? A ROM do seu modelo aí, do seu aparelho. Pesquisa também no YouTube. Tem muitos canais especializados em fazer isso. E por último, se você seguiu todas as dicas e ainda não resolveu, que é muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer, se você é problema com hardware, problema com peça interna aí no seu aparelho. Aí sim, procura assistência. Ou se você entender do assunto também, abre o seu smartphone, faz uma limpeza e veja qual placa que ele utiliza. E se for o caso, peça outra placa para trocar. E que às vezes não é uma simples plaquinha de rede, né? Às vezes você precisa comprar uma placa lógica inteira. Então, se você gostou, não sai sem fortalecer com aquele like aí. Se inscrever aqui no canal também, se ainda não for inscrito, ativando o sininho. Porque toda semana a gente tem muitas novidades aqui na área de tecnologia. E me segue também nas outras redes sociais. Estou sempre postando muita coisa lá. E também, lá a gente tem um contato mais pessoal, viu? Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho